Na semana passada, eu falei para vocês sobre os riscos que nós estamos submetidos ao entrar em contato com substâncias como fitalatos e bicenóis. E hoje eu vou contar para vocês como a gente pode reduzir a chance de absorver essas substâncias. Primeira dica, não comer alimentos enlatados. Reduzir o hábito de usar plástico filme para embalar alimentos e reduzir o número de alimentos ultraprocessados que você ingere. Em contrapartida, aumentar a ingestão de alimentos orgânicos. Não colocar utensílios plásticos em micro-ondas e máquinas de lavar louça, porque o processo de aquecimento faz com que essas substâncias liberem muito mais nos alimentos. Substitua vasilhas plásticas por vasilhas de vidro. Se isso não for possível, verifique no fundo desse plástico se existe um triângulo. Nesse triângulo, existem alguns números. Não pode conter o número 6, 7 e 3. Isso significa que eles contêm bicenóis ou fitalatos. Substitua as panelas antiaderentes por panelas de ferro ou inox. Pesquise dentre as marcas de cosméticos que você gosta, quais são preocupadas em reduzir essas substâncias nos seus produtos. Tudo isso complica e encarece a vida, não é mesmo? Então a principal dica é se esforce para proteger ao menos crianças e gestantes. Se o principal risco é no início da vida, então é bom que a gente tenha esses cuidados principalmente nessa fase. Não é necessário, por exemplo, que uma criança use esmalte de unha, não é mesmo? É a dermatologia se preocupando com a sua vida. Então assim, são substâncias, as que eu falei hoje, que estão em cosméticos, mas também estão em coisas do seu dia a dia. Então vamos nos preocupar em melhorar a nossa qualidade de vida tomando esses cuidados, não é mesmo? Então se você tem acompanhado a nossa coluna e está gostando, dá um like lá no YouTube, assina o canal, nos consulte no site do Correio, e também nós estamos no Facebook da Essence e do Correio Nogueirense. E aí E aí E aí E aí